Agora nós vamos ver a história da cadelinha Mel, que aprontou uma daquelas. Ela prendeu a cabeça no buraco de escoamento de água para o viejo e não conseguiu sair. A família teve que chamar o corpo de bombeiros para fazer o salvamento da Mel. As fotos comprovam mais uma travessura da Caramelo. Uma vira-lata simpática, não quer dizer, um cão sem raça definida que conseguiu a proeza de prender a cabeça no buraco de escoamento da água. E aí a gente percebeu que a Mel, nome verdadeiro dela, não entende bolhufas de cálculo. E ainda por cima, é uma tremenda de uma maria vai com as outras. Letícia, essa cadelinha, a Yorkshire e a Loli, passa no buraco, não é? Sim, ela passa no buraco. Quando ela tenta fugir, quando o portão da frente está fechado, ela dá a volta e passa pelo buraquinho. E foi isso que aconteceu? Sim, foi isso que aconteceu. Ela fugiu, a minha tia foi tentar limpar a casinha da Mel, soltou ela, ela foi tentar fazer a mesma coisa que a Loli, a pequenininha, agarrou a cabeça no buraco. Daí em diante, foi soar apavoro atrás de apavoro. Minha tia me acordou, Lucas, Lucas, socorro, a Mel está presa, a Mel está presa no buraco, eu já levantei correndo, achei que era coisa séria mesmo. Quando eu cheguei ali, eu vi aqui que ela estava presa. Fez esse caminho aqui, o Lucas, ó. Fez esse caminho aqui, vindo lá de dentro. Quando eu cheguei aqui, ó, a gente até tampou aqui, por causa dela vir novamente, a gente passar o mesmo susto. Ela entrou com a cabeça aqui e virou de lado, tentando sair. Aqui embaixo, aqui embaixo. Essa parte de cima foi a parte que os bombeiros militares vieram e quebraram. Porque eu tentei quebrar aqui, como ela entrou aqui, esse pedaço aqui, assim, todo, foi eu que quebrei com o martelo, inclusive. Até mesmo para abrir um espaço e tentar com que ela saísse aqui. Essa tentativa por conta própria durou cerca de uma hora e meia. Lucas usou um martelo e uma talhadeira para quebrar o concreto. Devagarinho para não machucar ela, né? Devagarinho para não machucar, porque ela estava com a cabeça aqui, qualquer movimento errado que eu fizesse, eu poderia acertar ela. E estava chorando muito, gritando alguma coisa? Não estava chorando, não, porque eu tentava, eu dava uma batida e brincava com ela, uma batida e brincava com ela, até conseguir tirar. Você teve essa psicologia, então, né? Que é tranquilizar o cachorro. É, porque eu não poderia deixar ela muito apavorada, porque no momento de apavor, ela puxasse ou tentasse passar, poderia machucar muito mais ela. Aí não teve jeito. A família precisou chamar quem é mesmo do ramo. Então, chegou o corpo de bombeiros com o sargento Marcelo no comando da operação. A nossa ideia foi a seguinte, foi aliviar a pressão do local para liberar a cabeça do animal. Aí eu passei um militar para a parte de trás, para ver como é que ele estava. O animal falou assim, o sargento está debatendo muito. Eu falei assim, vai acalmando ele aí, que aqui na parte da frente nós pegamos um pano, enrolamos as vistas do animal, para evitar que, em tudo, pedaço de tijolos caísse na vista dela. E fomos com talhadeira, devagarinho, quebrando essa parte de cima, para aliviar a pressão. Aliviou a pressão, o animal saiu com sucesso. Depois disso, a família inteira deu aquela respirada. Foi alívio para todo mundo, né? Foi, foi. Ela já saiu, já começou a fazer bagunça, né? Fazer festa. É? Foi. Já querendo brincar? Já querendo brincar, já comecei a fazer festa. Aí eu prendi ela, porque fiquei com medo dela prender de novo. Mas, que foi um sufoco, foi. Passamos a perto, tanto nós, quanto ela, porque a gente valoriza muito a vida animal também. Faz parte do nosso serviço. E ela, porque ela estava se debatendo, e a moça do proprietário é preocupada, né? Eu falei com meus militares, assim, vão ter calma, fazer um serviço mais tranquilo, para não dar um prejuízo material para ela, derrubar o muro, e a cachorrinha morrer. Agora teve que colocar o balde ali. Para não passar. Para evitar, né? Isso vai ter que diminuir o buraco, né, agora. Porque o buraco foi feito para escolar a água da chuva, para não ficar muito cheio aqui de água. Então, a gente agora vai ter que diminuir, a solução vai ser diminuir o buraco, e deixar um buraco menor, para não acontecer de novo. E não ter que ser um racão de roubeiro. Por exemplo, passa. Nem rato vai passar. A Mel merece todo o carinho do mundo. Ainda mais depois que a gente soube como ela veio parar aqui nesta casa, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Mel, ela foi doada de um amigo da minha mãe, porque ela nasceu no lixão, e a gente resolveu adotá-la. E desde então, um ano e oito meses, ela está com a gente, a gente cuida dela, com todo carinho e amor, né? Mas dessa vez ela resolveu aprontar e enfiar na cara o buraco. E sendo mais sincero ainda, a caramelo Mel é um doce. Olha o pelo dela, que coisa bonita. Melzinha, você promete? Ai, desculpa, foi mal. Foi mal, ai, foi mal. Vem cá, Melzinha, desculpa. Está meio dolorido ainda. Ai, é aqui, ó. Eu passei a mão aqui, ó. Desse lado aqui está meio dolorido. Desculpa, Melzinha. Você promete para nós aqui? Olha, olha, olha para mim. Você promete para mim, para nós aqui? Que não vai aprontar mais? Que não vai matar mais de susto? Mãe! Promete? Ah, eu acredito. Olha o olhar. Está se despedindo. Tchau, tchau, Mel.